Dia 427. Hoje, há muitas atualizações do leste. Aqui, as forças russas perceberam que o uso de artilharia regular era insuficiente para sustentar a mesma taxa de avanço nas densas áreas residenciais e alternaram, então, para a aviação. As forças ucranianas responderam reciprocamente e imediatamente conduziram cinco ataques aéreos, reforçaram a defesa aérea e criaram unidades móveis que caçam a aviação russa a partir de varandas. Da última vez, lhes informei que as forças russas ampliaram a escala de operações ao norte da estrada Romové, o que obrigou o comando ucraniano a explodir a ponte flutuante por motivos de segurança. Lhes disse também que o PMC Wagner tem um grande conflito com o PMC Reduts, considerando que este se recusou a seguir as ordens de Wagner, abandonou posições não especificadas nos flancos e permitiu que os ucranianos os recapturassem. Os relatórios mais recentes indicam que essas posições provavelmente estavam localizadas na parte norte da vila de Romové. Hoje, um combatente ucraniano relatou que os russos estão tentando tomar Romové a qualquer custo. Os russos estão invadindo a parte norte da vila pelo menos oito vezes por dia. Fontes russas publicaram um vídeo hoje mostrando como eles se alocaram o maior sistema de morteiros em operação no mundo para ajudar a romper as defesas ucranianas. A munição primária para arma é um projeto de 240 milímetros que tem um peso total de 130 quilos. Existem várias linhas de defesa ao norte de Romové. De acordo com os relatórios não confirmados, após dois dias de ataque implacável, as forças russas estabeleceram controle sobre uma das duas redes de trincheiras na primeira linha de defesa. No entanto, um combatente ucraniano responsável pelas operações nesta região relatou que os ucranianos também estão realizando ataques e, até agora, a vila permanece sob controle total dos ucranianos. Uma das razões pelas quais os russos conseguiram avançar na floresta é que os ucranianos se afastaram de Rose Alley. Anteriormente, os franco-atiradores ucranianos espalhados em vários prédios de quatro andares não estavam dando aos russos nenhuma capacidade de cruzar o campo. No entanto, os edifícios foram gradualmente destruídos e sua defesa tornou-se insustentável, especialmente quando os russos começaram a usar bombas de 500 quilos lançadas do ar a fim de obter aprovação para usar bombas aéreas pesadas na cidade. As forças russas teriam feito uma análise e concluíram que não há mais civis dentro da cidade. Na realidade, muitos civis ainda permanecem, tendo-se recusado a evacuar. Isso é compreensível até certo ponto, pois, para muitos dos que permaneceram, sua casa é a única coisa de valor sentimental, quando não econômico. A razão pela qual os russos concluíram formalmente que não há civis, mesmo apesar das evidências claras e da divulgação contínua de vídeos com evacuação por parte de voluntários, é bem simples. Os russos viram o quanto custou para estabelecer o controle sobre garagens, pequenas casas e prédios de 4 andares, de modo que a invasão do último grande bloco, composto por prédios de 10 andares, pode simplesmente quebrar as forças russas. A fim de evitar perdas absolutamente devastadoras, os russos decidiram apenas obliterar a área residencial, e, para evitar a reação da sociedade por matar dezenas de civis, eles declararam publicamente que não havia mais civis. Ao destruir as principais posições de defesa ucranianas, em particular nos edifícios a oeste da base militar e a leste da mesma, os russos conseguiram adentrar o território do quartel. Muitas fontes russas relataram que os russos também violaram a defesa ucraniana no sul e cortaram o grupo Bahmut ao meio. No entanto, o chefe das forças de Wagner, Prigozhin, imediatamente comentou sobre e disse que isso não é verdade, afirmando que os ucranianos continuam exercendo um firme controle sobre a linha de defesa. Pelo cenário atual, podemos ver que os confrontos pela área residencial vão começar muito em breve, marcando o início do último capítulo da batalha por Bahmut. No entanto, o fato de as forças russas terem recebido luz verde para usar bombas aéreas na área residencial prejudica significativamente os planos ucranianos. Com base na entrevista concedida pelo comandante do grupo de forças do leste ucraniano, fica claro que os ucranianos planejavam manter Bahmut, pelo menos até a primeira quinzena de maio. Mas, se os forças começarem a nivelar a cidade ao chão, não há muito sentido em se permanecer lá. E, como disse o presidente da Ucrânia anteriormente, em casos como esse, os ucranianos se retirarão imediatamente. A tarefa mais importante e urgente do comando ucraniano agora é resolver o problema das bombas aéreas. A primeira coisa que os ucranianos podem fazer é reforçar a região com defesa aérea. Há muitas filmagens mostrando como a defesa aérea ucraniana está derrubando objetos aéreos acima de Bahmut e é muito provável que agora o foco principal dos operadores de defesa aérea sejam jatos e bombas aéreas. Nesse ínterim, os ucranianos dentro de Bahmut criaram várias unidades cujo objetivo é caçar aviões russos. As imagens de hoje mostraram que eles assumiram posições ao longo do perímetro dos prédios e monitoraram o céu. É verdade que as bombas aéreas podem ser lançadas em grandes altitudes e distâncias do alvo. Isso, porém, também permite que a defesa aérea detecte um avião a dezenas de quilômetros de distância. Afim de minimizar o risco de serem abatidos, os russos estão voando em baixas altitudes. Isso é verdade para toda a linha de frente, já que os aviões russos são frequentemente vistos no céu acima de Donetsk e, também, logo acima de Bahmut. Por esta razão, a criação de unidades móveis de defesa aérea é uma ideia muito boa. Mas, além disso, os ucranianos também decidiram retaliar da mesma forma. Ontem, a aviação ucraniana realizou cinco ataques aéreos, aniquilando concentrações de forças e equipamentos, bem como um sistema de defesa aérea. As imagens de combate divulgadas recentemente mostraram uma explosão massiva de um prédio de cinco andares ocupados por forças russas. Muitas fontes se alataram que, em resposta às bombas aéreas russas FAB-500, os ucranianos utilizaram bombas aéreas americanas JADAM. Ao terem suas principais posições em frente à área residencial dizimadas, os russos terão menos postos de controle com os quais contar O enfraquecimento de sua logística dentro da cidade pode permitir que os ucranianos mantenham a linha de frente longe da área residencial, forçando os russos a se concentrarem primeiro nos combates de rua. Ficou sabendo da novidade? Agora, há uma nova maneira de apoiar nosso trabalho jornalístico independente, o nosso clube de membros. Basta clicar no botão Seja Membro logo abaixo e escolher sua contribuição. Você também pode contribuir pontualmente clicando no botão Valeu, à direita de curtir e compartilhar. Obrigado por assistir e até o próximo Boletim!